O carnaval está chegando e muita gente pretende se divertir, viu? Independentemente dos custos dessa diversão ou das dívidas, viu? Uma pesquisa mostrou que 6 em cada 10 consumidores devem cair na folia neste carnaval. Antes de colocar o bloco na rua, o folião está colocando o pé no comércio para desfilar comidas gostosas e que todo mundo gosta. Da bebida ao churrasquinho em casa é o que o folião de Arassatuba não abre mão. E quem entende bem do perfil desse folião é o Reginaldo, gerente deste supermercado. Ele chuta e agarra do caixa ao caminho das promoções que já estão prontas para o carnaval. O pessoal chega no mercado, qual é a primeira área que eles vão procurar? Eles já chegam olhando as pontas de gôndola, que é onde estão as promoções. Ponta de gôndola? Qual é a ponta de gôndola? Isso é uma ponta de gôndola já com as promoções para o carnaval. Bebida é isso, né? Isso. Aí vai seguindo, vai acompanhando, eles passam pelo corredor e tal. E aí chegam na parte de carvão juntamente com a carne. Por quê? Carnaval também tem churrasco. Tem churrasco. Aqui a nossa tuba é algo que não sai da lista. Exatamente. O povo pode até estar com o dinheiro curto, mas quando pisar no mercado para comprar as guloseimas, de acordo com o voz da experiência, vão gastar. O pessoal está muito feliz, estão todos muito agitados aí, todo mundo chegando já e falando sobre isso, né? Então o pessoal está bem animado. E essa positividade não é só conversa de comerciante. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que seis em cada dez consumidores pretendem cair na folia pelos próximos dias. 37% dizem que vão acompanhar os blocos de rua, enquanto 12% planejam assistir aos ensaios de samba. Já 9% devem aproveitar a festa atrás de trios elétricos e outros 9 querem ver a banda passar na avenida. Em contrapartida, 27% disseram que ficarão de fora desse trelelê. Mas se você já bateu o olho na pesquisa e não se identificou com nenhuma das opções, você não está sozinho. Tem muita gente que não vai arredar o pé de casa. Mas, para não deixar a data em branco, já está se programando para garantir pelo menos aquela reuniãozinha em casa com os amigos. No caso da Cris, depois de alguns carnavais nada animados, ela decidiu que este ano iria pensar em algo diferente. Na verdade, na área de lazer, você fica tranquilo. Quem tem criança, a gente fica tranquilo porque está lá dentro e todo mundo se diverte. Eu acho que sim, você pode confiar em todo mundo que você está ali, com pessoas que você conhece, da família, né? E é muito bom, é muito bom, muita alegria. A área de lazer que a família reservou foi no esquema de pacote. E como a grana anda curta, todo mundo entrou no rateio. Cada um vai entrar com a sua bebida, é feito um rachão na parte de comida e os dias que a gente vai ficar. Nós alugamos por alguns dias, então tudo tem que ser dividido, senão não dá. Para aproveitar o carnaval, não é preciso muito. Família, amigos e um espaço para caber todo mundo. Isso é diversão. E aí Tchau.